Música Desde o jovem que vive no mundo Sem rumo na vida e sem direção Mesmo os livres são aprisionados São presos às drogas que são da aflição Como androide vagueia nas ruas À espera da morte pra parar de sofrer E não ouve o chamado de Cristo Que bate em sua porta pra lhes conceder Uma vida de paz É preta de amor Onde a morte jamais Chegarão aos seus olhos Pra mudar a história que Deus planejou Não matem meu jovem Assim diz o Senhor Não matem meu jovem Assim diz o Senhor Vejo os pais que criaram seus filhos Em berço de ouro e só vive a sofrer Sem dinheiro que compra o mundo Não compra a vida que eles vão perder Mas o preço da vida foi pago O sangue de Cristo O sangue de Cristo só basta dizer Eu te aceito ao Senhor Jesus Cristo Vem mudar minha vida Vem mudar minha vida Irás receber Uma vida de paz É preta de amor É preta de amor Onde a morte jamais Não tem um encontro O elo partido Deus pode mudar O Senhor Vem as mães Que choram de dores Ao verem seus filhos Não poder levar E algumas que buscam E algumas que buscam refúgio Aos pés de Jesus Pra pedir proteção E chorando Alcança refúgio Um alívio seguro Para o seu coração Uma vida de paz É preta de amor Onde a morte jamais Chegarão aos seus olhos Vem mudar a história Que Deus planejou Não batem, meu jovem Assim diz o Senhor Não batem, meu jovem Assim diz o Senhor